A guirlanda de Natal é a primeira coisa que as pessoas veem quando chegam à sua casa. Imagine a alegria do seu filho ao dizer que foi ele quem fez junto com você? Veja como é fácil! Oi, eu sou a Fernanda, da Love Blank, que é uma boutique de costura para crianças. Hoje eu vou ensinar como fazer uma guirlanda de Natal que você, mãe, pode fazer para o seu filho, não importa a idade dele. Para começar, pegue seus retalhos de tecido e corte tiras de 35 cm de comprimento por mais ou menos 7 cm de largura. Para cortar o tecido, você pode fazer de duas maneiras. Pode usar tesoura ou então dar um pique e rasgar esse tecido. Não precisa ser todas exatamente iguais, porque na hora que nós formos dando os nozinhos, cada uma vai ficar de um tamanho diferente. E é isso que vai dar o charme na guirlanda. Depois de feitas as pilhas de todas as tirinhas desses tecidos tão diferentes, comece a dar nozinhos em volta da guirlanda. O material que a gente precisa para fazer essa guirlanda é uma argola especial para guirlanda. Ela pode ser de MDF, isopor, do que você encontrar. O importante é que o aro dela tenha mais ou menos 30 cm de diâmetro. E cada nozinho que você der, se preocupe em abrir bastante esse tecido, para que a guirlanda fique mais charmosa ainda. Os pedacinhos de tecido podem ser retalhos que você tem na sua casa e que ainda não foram usados, ou você pode comprar tricoline ou algodão em loja de tecido. E um nozinho tem que ser bem brudado no outro, para a guirlanda ficar toda preenchida e não aparecer o material de baixo, seja ele o isopor, a ráfia, a madeira. É muito importante prestar atenção na maneira como você vai dispor o colorido na sua guirlanda. Cores que lembram Natal são muito importantes. Mas se você tiver tecidos na sua casa, que tem algum valor sentimental importante para você, aproveite para usá-los agora. Essa mistura de tecidos fica muito interessante. Seu filho te ajudou até agora, dando os nozinhos. E ele também vai poder participar da parte mais importante, que é de fazer o laço. Pegue uma faixa de tecido, que deve ser um pouco mais rica e maior do que aquela que nós usamos para fazer as tirinhas. Ela deve ter 12 cm de largura por mais ou menos 50 cm de comprimento. Pegue os dedinhos dele, passe a faixa, cruze como se fosse um X em cima, abaixe as duas tiras e dê um nó. Agora aproveite para abrir bastante esse lacinho, para ele ficar bem gordo. Pronto! Viu que laço bonito? Agora é só usar a cola e colar na guirlanda, que pode ser tanto a cola fria para tecido ou a cola quente. Espero que você tenha passado um momento bem gostoso com o seu filho. E tenha aproveitado. Essa guirlanda deve ser guardada para sempre, porque foi feita por vocês dois. Feliz Natal para todo mundo! A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto